Com as informações do Cruzeiro, neste 6 de maio, um dia histórico, principalmente nessa reconstrução do Cruzeiro. Bateu o ponto, Tiago. 50 mil. Boa noite. Boa noite pra você, Léo Figueiredo. Boa noite ao Emerson Romano, a quem se liga na turma do Bate-Bola. Pois é, uma marca muito importante, muito expressiva e eu até disse ainda há pouco nas minhas redes sociais que é uma marca que vai muito além do número simbólico dos 50 mil novos sócios do Cruzeiro. Eu acho que é uma marca, Léo Figueiredo, em especial o torcedor do Cruzeirão, é uma marca que representa um retorno da confiança da torcida, sabe? Aquela volta de quem estava tão desacreditado, de quem estava chateado, de que nos últimos anos, né? No ano passado, nos últimos 5, 6 anos, nos últimos 3 anos com certeza, Série B, joga no Mineirão, sem torcida, perde, não sobe, não ficou nem entre os 10 nos dois últimos anos. É inacreditável um dia alguém contar que o Cruzeiro esteve na Série B por 2 anos e não ficou entre os 10 na Série B. Então eu acho que isso é um resgate muito, mas muito importante do torcedor do Cruzeiro, da paixão do torcedor do Cruzeiro, que nunca deixou de existir. Ela poderia estar escondida em algum canto, misturada a frustração, né? A tristeza de tanta gente ruim que passou na gestão do clube. Mas agora, com o Ronaldo Fenômeno, a história mudou, o torcedor está muito mais confiante, prova disso são os 50 mil. O Fenômeno já lançou a próxima meta, é a Série A, e aí ter 100 mil sócios. E ele, Ronaldo Fenômeno, falou a respeito disso na sua live desta sexta-feira. Vamos ouvir o que disse o Ronaldo Fenômeno aqui na Turma do Bate-Bola. Boa noite, Fenômeno! Boa noite a todos. É isso mesmo, 50 mil 08. Olha isso, olha isso. Vocês são bravos demais. Pô, meus parabéns à torcida do Cruzeiro, que vocês são os mais bravos do mundo. Entendendo a situação do clube e querendo participar, vocês realmente são os bravos. Muito obrigado aí pela confiança em mim, no projeto e, pô, estamos juntos demais até o fim. A gente vai estar aí fazendo de tudo para o Cruzeiro voltar à elite do futebol e voltar a conquistar títulos. Esse é o nosso objetivo e, pô, eu queria estar juntos nesse momento. Vocês são bravos demais. Então, eu queria estar nesse momento e, pô, foi demais estar aqui vendo a reação de vocês e tal. E é isso, rapaziada. Vamos trabalhar com o apoio de vocês. Nós vamos trabalhar muito para devolver isso ao Cruzeiro e fazer com que o Cruzeiro volte à elite do futebol. O planejamento está indo muito bem. A equipe está melhorando muito. Continua melhorando e ganhando os pontos, ganhando confiança. E, exatamente isso, na próxima janela, a gente ainda vai avaliar com o treinador, com o Pedro, diretor de futebol, com o Paulo André. A gente vai avaliar aí quais as peças que precisa para o próximo mercado, que começa em 18 de julho. Até lá, a gente tem que continuar melhorando com o que temos e trabalhar duro, conquistar os pontos que a gente precisa, fora de casa, dentro de casa. Enfim, vai ser sofrido, mas vai ser gostoso. Estamos juntos, rapaziada. O Léo Figueiredo, o Ronaldo falou em 50.008, é óbvio que isso é um número que não para de crescer. Já estamos com mais quase 50.200 sócios do torcedor do Cruzeiro, sócios do futebol, que é o nome certo do programa de sócios do Cruzeiro. E, como eu disse, acho que tem uma simbologia muito grande nesse número, muito grande. Esse número de 50.000 sócios carrega uma simbologia muito grande da retomada do carinho do torcedor do Cruzeiro, da confiança, da credibilidade que a gente não tinha, né? O torcedor do Cruzeiro não sentia confiança nenhuma nessas últimas gestões. Então, agora com o Ronaldo, com a Safo, está de volta. E a outra resposta, ingressos praticamente esgotados para o compromisso diante do Grêmio. Então, Léo Figueiredo, se vier uma vitória contra o Grêmio, meu irmão, aí a lua de mel está completa, Leozão. É um dia muito importante para o Cruzeiro, porque tudo que o torcedor cruzeirense passou nos últimos anos, e sejamos justos e bem objetivos, né? Sem nenhuma responsabilidade, porque o torcedor não pôde nem ir durante muito tempo ao estádio por causa da pandemia. Então, por mais que o clube tivesse uma bagunça, que o time tivesse ruim, que o Cruzeiro não passasse da primeira parte da tabela, mesmo assim, se o torcedor quisesse, ele não poderia ir. Então, você coloca isso, soma-se, uma gestão confusa, irresponsável, na parte do futebol. Então, foi uma tragédia. O Cruzeiro, e não só a gestão do Sérgio, as anteriores, que deixaram uma herança maldita também, pega a torcida desanimada, sem poder ir ao campo, o programa de sócio foi lá para o buraco. O Cruzeiro já teve muitos sócios, já teve um programa dos mais badalados do Brasil. O programa de sócio do Cruzeiro baixou de 10 mil, e hoje bate 50 mil, nós estamos em maio. O Ronaldo está aí desde o início do ano. O Ronaldo realmente é um fenômeno. O que ele resgatou do torcedor do Cruzeiro vale muito mais do que o torcedor paga do sócio. Ele resgatou o orgulho. Ele retirou a vergonha que os cruzeirenses passavam quando o Cruzeiro virou deboche para todo o Brasil, porque só ficava na Série B, porque era mando e desmando, que politicamente era tudo atrapalhado. Então, parabéns, Ronaldo, a você e toda a torcida do Cruzeiro, que seja um marco e que seja um degrau. Que seja o primeiro, e que venham vários para recolocar o Cruzeiro, de onde o Cruzeiro jamais poderia ter saído. Que é usado muito a expressão deveria, não. De onde o Cruzeiro nunca poderia ter saído. Ô Romano, 50 mil sócios, e qual é o próximo passo? É a contratação dos 50 mil? Será que ela vai vir, Romano? A promessa foi feita, né? Agora tem que cumprir essa promessa. O Ronaldo falou que vai conversar com o Pedro Martins, com o Paulo André, para tentar aí ver quais são as carências, mas prometeu, tem que cumprir, né? Prometeu o reforço, tem que cumprir. O negócio é a janela do meio do ano, é ver a disponibilidade de jogador, quem está aí no mercado e quem estaria disposto também a jogar, a disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a meta foi atingida, agora o torcedor está esperando o presente. Mas você sabe que até isso muda o astral, até para uma contratação. Porque a notícia que repercute no país todo, o Ronaldo falando, a torcida celebrando, é uma marca importante de tudo aquilo que já dissemos, desse resgate do torcedor. Até isso para contratar ajuda. Porque o cara vai olhar, o cara que olhava o Cruzeiro, e aí, aquele Cruzeiro, devem salar, aquele tumulto, treinador que não para lá. Agora, o cara quando chegar a uma janela... Opa, peraí, é o Cruzeiro, meu irmão. Ô, é o Cruzeiro. Quem vai ligar para ele é o Ronaldo. É o Ronaldo. Ah, mas o Cruzeiro está no G4, filho, da Série B. É o Cruzeiro que vai lutar para subir para a primeira divisão. O Cruzeiro vai fazer história na Série B. Então, até isso, muda o astral para a janela do meio do ano. E tomara que o Cruzeiro continue com essa caminhada consistente na Série B. E para isso, tem esse desafio importantíssimo do domingo. Jogo na Arena Independência, horário bom, 4 da tarde. Estamos tratando aqui na Itatiaia, e eu gostei muito, né, do que disse o Alexandre Simões, o maior jogo da história da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tem que deixar a sua marca. E não vai faltar apoio, hein? Torcida do Cruzeiro vai bater o ponto na Arena Independência. Mais de 20 mil ingressos comercializados. Restam ali poucos bilhetes de camarotes. Pode ter aquele ingresso um ou outro que volta para o site, com uma não confirmação de pagamento. Mas, em suma, posso dizer que são ingressos praticamente esgotados para que o Cruzeiro arranque uma grande vitória diante do Grêmio. 6 e 40... Fala, Nação Celeste! Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeiro Cabuloso. Deixa aquele like. E não se esqueça de compartilhar muito aí com a galera. Que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro é o que interessa